Vai, vai, vai! Mamãe, que cheiro é esse? Não estou aguentando, não. É mesmo minha filha? Será que lá que faz cocô no chão? Mamãe, não foi lá que o cheiro não é de cocô, não. Será que é o lixo que está com a podridão? Oh, minha filha, não foi o lixo, não. Temos que achar esse esgoto, também não estou aguentando, não. Oh, mamãezinha, chega aqui perto de mim. O fedor vem de Elisa, sente só esse cheirinho. Então, Elisa, Elisa, não estou brincando, não. Passe já, passe já, entra logo no banheirão. Elisa, Elisa, não estou aguentando, não. Pode parar, pode parar, tome banho rapidão. Elisa, Elisa, não se esconda, não. Vou te pegar, vou te pegar, já estou com sabão na mão. Elisa, Elisa, tá me dando um trabalhão. Venha cá, venha cá, tá deixando gerar no chão. Vem logo, Li! É, vem, Li! Vai lá tomar banho. Que fedor! Minha irmã não toma banho, já tem cinco dias assim. Ela diz que a quarentena, mesmo assim, temos que ficar limpinho. Já falei tanto com ela, mas só quer ficar assim. De pijama o dia inteiro, ela não acredita em mim. Oh, irmãozinha, faz um favor pra mim. Pega logo esse shampoo e toma banho direitinho. Oh, minha filha, por que tu faz assim? Já falei, vem tomar banho, pode dar muito bichinho. Elisa, Elisa, você não me escapa, não. Passe já, passe já, vai lá, vai se escovar, cão. Escovar, escovar, tô com a escova na mão. Abre já, abre já, abre logo esse bocão. Elisa, Elisa, meu Deus, que fedorzão. Você está, você está com um grande bafão. Esfregar, esfregar, já tô com o chá na mão. Preparar, pode pá, ai meu Deus, que sujeirão. E esse é o clubinho da Marina e Elisa. Vem que é sucesso, garotada. Ufa, que trabalho você deu, hein, Elisa? Ufa.